Queridos irmãos e irmãs, eu sou o pastor João Antônio, eu sou pastor da 1ª Igreja Batista em São Vicente Ferro e estou muito feliz por poder ter participado do seminário Vida Total da Igreja, aqui na Igreja Batista em Cauênes, que é pastoreada pelo pastor Antônio Ricardo. Queridos, nós queremos trazer para vocês aquilo que nós podemos sentir como experiência desse seminário, que nos foi apresentado como pastor de longo, desde sexta-feira à noite até hoje à noite, nós estaremos aqui dizendo que de fato isso é muito bom para a Igreja, aprender como de fato Deus quer que façamos ir e não ficar nas quatro paredes, porque a vontade de Deus é que a Igreja saia, vá e pregue o Evangelho em Jerusalém, em São Maria e até os confins da terra, e foi isso que nós aprendemos nesses três dias. Mas queremos dizer também, irmãos, que a nossa experiência, ela não pode ficar só em noite, ela precisa ser passada para outras pessoas. Nós queremos também dizer que, como pastor e presidente da Associação das Igrejas Batista daqui da Mata Norte do Pernambuco, nós iremos levar esse projeto à Associação para que possamos, amados, alcançar Pernambuco, porque esse seminário Vida Total da Igreja deve ser algo que pode ser usado na Associação, na Convenção Batista de Pernambuco, na Convenção Batista Brasileira, porque estaremos aprendendo a fazer aquilo que o Senhor Jesus quer. E aí, durante esses três dias, nós percebemos que os irmãos da Igreja aqui em Cauêras, eles puderam perceber que não é tão difícil sair da porta e ir para a rua, para dizer às pessoas que elas precisam ouvir Jesus, para dizer às pessoas aquilo que Jesus quer que elas façam, que é de fato aceitá-lo como Senhor e como Salvador. É fácil, não é difícil, apenas chegar às pessoas, porque, como disse Cristo, os campos estão brancos para as seitas e nós somos os seifeiros. Foi isso que ele diz. Nós queremos que todo o evangélico possa entender que o povo está sedento e Deus quer nos usar para essa missão. Portanto, amado, que Deus abençoe ricamente o pastor Adilon, abençoe ricamente o seminário para a vida total da Igreja e que cada crente, que cada evangélico possa entender que ele precisa ser aquele que Deus vai usar para salvar as vidas que estão perdidas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.